Música Esse aqui eu me convido a que vai até a região do Lago Grande E nós estamos justamente em um ferry boat, para que você tenha uma noção exata de onde é que nós estamos Música Isso aqui é uma evolução do transporte fluvial aqui da região Antigamente somente os parques de passeio faziam esse itinerário aqui entre Santarém e Lago Grande Hoje não, uma evolução muito grande que leva cargas e passageiros Vamos conhecer, nesse me convida, a Vila Socorro, uma das seis comunidades lá do Lago Grande No primeiro episódio vocês vão ver essa nossa viagem, que é uma aventura no Rio Amazonas Até chegar ao porto de Aninduba e de lá a gente vai numa rodovia estadual chamada Translago Música O turismo é a grande aposta do nosso município de Santarém E esse é um lugar a ser explorado também E que passou a ser mais explorado a partir deste acesso Nós temos aqui no Lago Grande belezas como Igarapés, comunidades históricas Nós temos já pelo lado do Arapiões as belíssimas praias do Arapiões que já são bastante conhecidas E enfim, nós temos um leque de opções a oferecer e a conhecer nessa região da Translago Que é ligada através do rio de Santarém a Aninduba através de Balsa E da Aninduba nós temos a Rodovia Translago que liga aí diversas comunidades Diversas regiões, liga até o município de Juruti, liga ao Arapiões E que oferece aí um leque de opções pra quem quer passear e conhecer um pouco mais da Amazônia E aí E aí E aí E aí Agora sim a gente vai pegar a Translago, que é uma PA, uma rodovia estadual que vai nos levar até onde nós estamos pensando desde o começo, que é a Vila Socorro, na região do Lago Grande. Já falei anteriormente, são 46 comunidades, mas nós vamos ficar na Vila Socorro. Vamos lá? Me convida, hein? A logística é a seguinte, a gente já viajou 3 horas e meia de balsa no ferryboat, e agora a outra parte compreende estrada de chão batido, aqui pela Translago, que é uma rodovia estadual. E aí a gente se depara com essa realidade aqui, mata de um lado ou de outro. As comunidades, a gente vai ver pouca casa ao longo desse caminho. São 40 minutos até Vila Socorro. E aqui realmente, porque para se alcançar alguma comunidade, a gente tem que entrar em algumas estradas vicinais. Mas assim, vamos curtindo aqui essa viagem, porque a gente aproveitando o final de semana, e lembrando sempre... Fica Vila! Fica Vila! Já chegou aqui no local onde nós vamos ficar dois dias, sábado e domingo, olha só como que é a vida aqui no interior, aqui a gente chama de sítio, onde nós vamos ficar, família que está nos hospedando e você vai ter a condição de conviver com a gente, o que se chama de turismo de experiência, turismo de vivência, meninos chorando, enfim, o que nós queremos é ter a condição de conviver nesse ambiente aqui durante esses dois dias e levar essa experiência para os vários lugares do mundo, olha só a nossa anfitriã já levando material para a manutenção nesses dois dias e é isso, é sempre uma boa oportunidade da gente frequentar novos ambientes, experimentar novas situações, o que nós chamamos aí de turismo de experiência, portanto fique com a gente, esse é o primeiro episódio, na semana que vem tem mais, na semana que vem a gente vai explorar a vila, vamos conhecer um pouco mais aqui Vila Socorro, para que você tenha uma ideia do que seja Amazônia, do que seja interior de Santarém, com tudo aquilo que esses lugares agregam. Até lá. Tchau. 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 Tchau.